Você falou aí, né, de pessoas com quem você brigou, uma das pessoas com quem você teve um grande desentendimento e isso repercutiu muito foi a Anitta, né? Como é hoje o seu relacionamento com ela? Você tem alguma conversa? Parou totalmente? Não. Não. Eu acho que a minha vida está muito melhor sem ela. Eu lamento muitas atitudes minhas da vida. E eu acho que... Aí voltando a falar da questão da droga, sabe? Eu acho que o meu comportamento por conta da droga, de obsessão, era uma obsessão, né? O que eu tinha por ela era uma certa obsessão. E era muito usado. Eu fui usado muito. E aí também me fez hoje em dia discernir, sabe? Hum... Por que a pessoa tenta me procurar tanto? Por que a pessoa me agrada tanto? Por que a pessoa me chama tanto? Né? Então, assim, era uma relação doentia. E eu não culpo ela, não. Eu me culpo mais, né? A culpa foi minha. Você também era permissivo, né? Você era permissivo também com essa situação. Exatamente. 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 E hoje, as pessoas me veem mais como um jornalista, sabe? Menos como um fã. Parecia um fã. Eu agia como um fã. É, no fofocalizando, isso ficava um pouco nítido mesmo. Na época do fofocalizando, a gente percebia isso. É triste. É triste. É triste. É lamentável. Eu peço desculpas ao público. Peço desculpas a ela. Mas era isso. Você ganhou dinheiro com a biografia? Com o livro? Não. Ganhou dinheiro? Com o livro? Não. Com o livro? Ganhou não? Não. Foi um contrato mal feito, mal assinado. Eu não tinha um advogado bom na época, sabe? Eu vendi bastante. Foi o e-book mais vendido do ano, eu me lembro. O e-book de biografia mais vendido do ano. Mas não ganhei dinheiro. Eu poderia ter ganho, tá? Porque foi mal feito. Mal feito, eu digo o contrato, sabe? Mal feito. Falando ainda um pouco sobre a Anitta, Jojó Todinho, com ela agora, está passando, pelo que nós estamos acompanhando, uma situação parecida com o que você passou. Nesse sentido, você achava que aconteceria também com Jojó Todinho essa situação? Você assistindo de fora hoje, pela amizade que ela tinha de frequentar a casa, estar o tempo todo na casa de Anitta, aquela badalação toda que as pessoas acompanhavam. Você de fora assistindo de camarote, você meio que idealizava do tipo, isso aí pode acontecer também? Léo Pina! Léo Pina Dias! Hoje eu estou donadinho. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho nenhum impedimento legal de falar sobre ela. Não tenho mesmo. Eu posso falar. Embora eu gostaria de falar mal. E isso não é falar mal, tá? Eu só vou falar o que eu penso. O que eu penso. As pessoas entram e saem da vida dela com muita rapidez e muita facilidade. Quando as pessoas não têm mais... Não têm mais utilidade, ela dispensa. Ela dispensa. E a Jojó deveria ter sabido disso. A Jojó acho que sabia disso. A Jojó deve ter percebido isso. Obviamente, assim como eu, a Jojó também deve ser grata a ela. Porque eu sou grato, sim, à Anitta. Porque ela me ajudou muito. Mas era um jogo de interesses. Era um jogo de interesses. E uma hora, esse jogo acaba sendo desinteressante para uma das partes. Foi desinteressante para a parte da Anitta. E aí, não interessa mais ter você como amiga? Beleza. Beijo, tchau. Siga a sua vida. A questão é essa. Então, assim... Eu não costumo chamar de amigo quem não é. E eu não trato as pessoas como objetos. Eu não trato as pessoas como algo descartável. E assim deveria ser. Mas nem todo mundo pensa como eu. Nem todo mundo pensa dessa maneira. Mas é isso. O que eu volto a repetir. A vida é um jogo. Eram duas peças, só que em determinado momento não ficaram interessantes. Então, cada um seguiu o seu caminho. É isso.